Você acha que uma coisa que você pensa é uma coisa que tem que ser? Então é isso, é justamente por isso. Mas eu não tô brigando com você. Eu tô usando a minha cara tábua justamente por ela, justamente por isso que eu não gostei. Tá bom, independente, as pessoas que estavam do lado dela, porque se o Rick fosse isso, o Rick não ia fazer isso. Ah tá, os momentos que eu mais precisei, você tava do lado dela, os momentos que ela mais precisou? Tava. É tanto que ela ia botar em você e vocês conversaram duas horas a um, não vota. Pergunte pra ela, principalmente com as plaquinhas lá, plaquinha boa, justamente por isso. Se eu não tivesse do lado dela, ela ia me dar uma porra quente falso ou não sei o que. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.